Olá pessoal do canal Casa de Verdade, eu sou Paulo Biak e estou aqui mais uma vez para te dar dicas de como você pode ampliar os espaços da sua casa. Quando você escolher as cores das paredes do seu ambiente, escolha cores neutras, cores claras que rebatam a luz natural. Isso vai ajudar a ampliar qualquer espaço da sua casa. Se você tem um apartamento ou uma casa com muitos cômodos pequenos, pense em integrar esses ambientes. Quebre paredes, um quarto pequeno, uma sala pequena, pode valer um grande espaço. Para ampliar qualquer espaço, luz é sempre bem-vinda. Luz natural, melhor ainda. Então abra as janelas e se gostar de cortina, coloque aquela cortina bem transparente, bem leve. Deixe a luz entrar. Para ganhar mais amplitude na sua sala, por exemplo, você pode usar as paredes. Use gancheiras, cabideiros, pendure as coisas na parede e libere o chão. Móveis planejados, móveis multiuso, móveis versáteis podem trazer mais organização para o seu espaço, liberando mais áreas e deixando sua sala, seu quarto, sua cozinha mais ampla. Essa dica é muito boa e é muito fácil. Espelho. Espelho ajuda a ampliar qualquer ambiente. Pode ser pequeno? Pode. Mas os maiores vão ajudar a ampliar muito mais. Um espelho grandão ajuda a ampliar. Uma parede toda de espelho vai quase duplicar o seu espaço. Para deixar seu ambiente mais amplo, você pode apostar em continuidade. Sabe o que é isso? É deixar o piso na mesma cor da parede, por exemplo. Aí você pode eliminar aquele rodapézão. Botar um rodapézinho mais fino, mais sutil, mais delicado para dar essa continuidade e deixar o seu ambiente mais amplo. Uma boa dica para você alongar um ambiente, ou seja, ampliar esse ambiente com esse artifício do alongamento, é você colocar um sofazão de um lado e um rack bem comprido do outro. Você vai dar essa sensação de alongamento e o espaço vai parecer maior. Uma dica que eu acho genial e acho uma malandragemzinha, é você conseguir uma sensação de pé direito mais alto. Ou seja, uma parede mais alta, usando móveis mais baixos. Então, em vez de você usar uma cômoda autona, use um rackzinho mais baixo, assim, mais esguio. Isso vai dar uma sensação de pé direito mais alto e você vai conseguir uma amplitude maior. Agora, uma dica de desapego e organização. Traga o mínimo para a sua vida, não acumule tantas coisas, ainda mais você ter um espaço pequeno. Desapegue daquelas coisas que você não usa mais, doe e libere espaço na sua casa. Isso, com certeza, vai deixar a sua casa e os espaços muito mais amplos. Se vocês estão gostando, curtam o vídeo aqui embaixo e não esqueçam de se inscrever no canal Casa de Verdade. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Uma ótima semana. Até a próxima. Beijo, fui! Tchau, tchau, tchau.